Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dando sequência àquela nossa série sobre os campeonatos estaduais nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre mais dois campeonatos estaduais que vão começar no final do mês de fevereiro nesse vídeo aqui nós vamos falar do campeonato mineiro e também do campeonato gaúcho o campeonato gaúcho que tem novidade aí na sua fórmula de disputa daqui a pouquinho a gente vai destrinchar tudo aqui na nossa playlist nós já fizemos vídeos para falar sobre as três primeiras divisões do campeonato paulista na série A1, série A2, série A3 tem vídeo também para falar sobre o estadual do Rio de Janeiro tem vídeo para falar sobre o campeonato paraense o campeonato paranaense, o campeonato catarinense e também o campeonato goiano mas o campeonato goiano ainda na edição 2020 que ainda está em andamento e nesse vídeo aqui então nós vamos falar sobre mais dois campeonatos bom, vamos começar falando do campeonato mineiro o campeonato mineiro aí que manteve a sua fórmula de disputa aquela fórmula feijão com arroz que já vem sendo usada nos últimos anos ele novamente será disputado por 12 equipes as novidades ficam por conta do Atlético e também do Pouso Alegre que voltam aí para a primeira divisão após um bom tempo afastados essas duas equipes estão de voltas à elite do futebol mineiro e de acordo com a fórmula de disputa as 12 equipes vão se enfrentar em turno único todos contra todos em turno único e as quatro melhores se classificam para as semifinais aí nas semifinais é aquele lance que todo mundo já conhece jogos de ida e volta, o vencedor de cada semifinal faz a decisão também em dois jogos para ser conhecido campeão então essa aí é a fórmula de disputa do campeonato mineiro eu vou colocar aqui já na tela aqui os jogos da primeira rodada só para deixar registrado o Atlético ele não disputava a competição estadual não disputava a primeira divisão do campeonato mineiro há 50 anos já a última participação do Pouso Alegre na primeira divisão foi há 28 anos, ou seja, lá ainda nos anos 90 e agora vamos colocar aqui então a fórmula, a tabela da primeira rodada do campeonato mineiro o campeonato mineiro programado para começar no dia 28 de fevereiro portanto aí daqui um mês e oito dias e terá jogos aí às 10 da manhã jogos às 10, às 11 da manhã bem alternativo esses horários aí da primeira fase do campeonato mineiro todos os jogos estão programados para o domingo dia 28 de fevereiro o campeonato será aberto com a partida entre Uberlândia e Cruzeiro esse jogo será às 10 horas da manhã lá no Parque do Sabiá aí às 11 horas teremos Caldense e Tombense jogo lá no Impostos de Caldas aí às 15 horas o Pouso Alegre joga contra o Coimbra lá na cidade de Pouso Alegre e aí naquele horário tradicional né do domingo à tarde às 16 horas tem mais 3 jogos o Atlético Mineiro joga no Mineirão contra o RT o América recebe o Boa Esporte no Independência e a Patrocinense jogará contra a equipe do Atlético lá em Patrocínio esses aí são os jogos da primeira rodada do campeonato mineiro né jogos aí começando no dia 28 campeonato mineiro que manteve aí a sua fórmula de disputa né não quis inventar muita moda e segue aí com a fórmula de disputa tradicional e o campeonato gaúcho né o campeonato gaúcho que nos últimos anos vinha adotando uma fórmula parecida com o campeonato do Rio de Janeiro né que inclusive também mudou né a Carioca também tem uma nova fórmula de disputa em 2021 e o campeonato gaúcho também terá uma fórmula de disputa semelhante né praticamente idêntica a do campeonato mineiro serão 12 equipes na primeira fase todo mundo joga contra todo mundo e os 4 melhores avançam para a semifinal onde aí acontecerão jogos de ida e jogos de volta né e os vencedores das semifinais fazem a decisão do campeonato gaúcho bom por conta da pandemia a federação gaúcha cancelou a divisão de acesso que seria a segunda divisão do estado em 2020 com isso não teve segunda divisão do estado em 2020 e aí os times que foram rebaixados na última edição do campeonato gaúcho foram mantidos na primeira divisão portanto as 12 equipes que vão disputar o campeonato gaúcho de 2021 serão as mesmas que disputaram em 2020 né e agora vamos dar uma passagem então nos jogos da primeira fase né da primeira rodada do gauchão o campeonato também vai começar ali entre os dias 27 e 28 de fevereiro né alguns dias depois só de ter acabado o campeonato brasileiro e a rodada terá já logo de cara um internacional e juventude jogando o Meira Rio já o Grêmio o Grêmio visita o Caxias portanto aí a dupla Grenal encarando a dupla Caju logo na primeira rodada aí do campeonato gaúcho o São Luís recebe a equipe do Ipiranga né o São Luís que jogou a série D do campeonato brasileiro o Ipiranga que por muito pouco não subiu pra série B né o Ipiranga que ficou aí a poucos minutos de conseguir o acesso pra série B do campeonato brasileiro né venciu o Paysandu e aí o gol do Londrina contra o Remo lá no jogo de Belém acabou frustrando aí o torcedor Canário então o Ipiranga agora inicia de fato a temporada 2021 jogando fora de casa contra o São Luís o Novo Hamburgo joga contra o Pelotas o Esportivo recebe o São José e o Brasil de Pelotas vai ter pela frente a equipe do Aimoré né esses são os jogos aí da primeira rodada do campeonato gaúcho que como eu falei repetiu a fórmula de disputa né será a fórmula de disputa bastante simples né todos contra todos os quatro primeiros colocados vão pra semifinal enquanto que os dois últimos são rebaixados o estadual ele vai começar no dia 27 de fevereiro como eu falei e aí vai terminar né a decisão está prevista para o dia 23 de maio lembrando que depois de uma semana já começa de novo o campeonato brasileiro né então o calendário de 2021 bastante apertado principalmente para as equipes aí que estão na Série A do Campeonato Brasileiro né as equipes que estão aí na Série B vão ter um pouquinho mais de folga né a Série B vai acabar no outro final de semana né no último final de semana de janeiro a Série B vai se encerrar então as equipes da Série B aí vão ter mais ou menos um mês aí para se preparar para o estadual os times que estavam na Série C se são a Vila Nova e Remo já estão aí com a cabeça na temporada de 2021 também a Série D então nem se fala a Série D só tem ainda 4 times em disputa então os times da Série A mesmo que vão ter sofrido um pouco aí com esse calendário emendado né não vai ter folga então acaba a temporada de 2020 e já começa de 2021 bom e eu quero saber de vocês aí se vocês gostaram da fórmula de disputa né das duas competições a do Campeonato Mineiro que já vinha sendo usada e a do Campeonato Gaúcho né que agora é uma novidade né a Federação Gaúcho optando por uma fórmula mais direta né do campeonato então deixa aqui nos comentários o que você achou sobre a fórmula de disputa dessas duas competições deixa aqui também nos comentários qual campeonato você quer que eu faça vídeo né tem ainda vários campeonatos aí para fazer vídeo então deixa aqui nos comentários qual campeonato que você gostaria que eu falasse aqui no canal e deixa também né antes que eu me esqueça o seu palpite para quem vai vencer esses dois campeonatos né você acha que o Atlético Mineiro aí vai manter conseguir defender o título o Atlético Mineiro atual campeão mineiro ou você acha que o Cruzeiro e o América vão aprontar para cima do Galo e vão quebrar essa sequência do Galo e lá no Rio Grande do Sul você acha que o Grêmio vai seguir enfileirando título atrás de título o Inter vai se dar bem nessa temporada ou você acha que alguma equipe do interior como já aconteceu recentemente com o Novo Hamburgo uma equipe do interior vai surpreender a dupla Grenal e vai acabar ficando com o título Gaúcho da temporada de 2021 então deixa aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber bom, por enquanto eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos espero vê-los todos num próximo vídeo valeu tchau